E aí pessoal, beleza? Estamos aqui com mais uma atualização do iOS 16. Desta vez, essa atualização chegou aí oficialmente para todos os usuários a partir do iPhone 8 ou superior. A versão iOS 16.0.3 chegou hoje, no dia 10 de outubro de 2022, e a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre ela, o que veio, o que mudou, e se você deve atualizar o seu iPhone. Ficou curioso? Então, continua assistindo esse vídeo. Pessoal, antes disso, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, se você ainda não é inscrito. Clica no botãozinho inscrever-se aí abaixo desse vídeo, e aí você não vai perder mais nenhuma atualização e as novidades do iOS e do iPhone por aqui no nosso canal. Então, claro, já deixa o seu like também, que é muito importante para o nosso canal continuar crescendo e alcançar cada vez mais gente. Muito que bem, como eu falei para vocês, essa atualização chegou hoje, no dia 10 de outubro de 2022, o iOS 16.0.3. Essa atualização tem cerca aí de 925 MB, quase 1 GB de tamanho, e corrige alguns erros e traz algumas atualizações para o iPhone. E aí, inclusive, quando você vai aqui nos ajustes, vem na aba geral, atualização de software, você vai ver que o iOS vai dizer para você que tem algumas correções importantes relacionadas ao iPhone 14 e ao iPhone 14 Pro e Pro Max. Mas aí, como é que essa atualização só chegou para o iPhone 14 e está aí pedindo para atualizar para mim, por exemplo, no meu iPhone 8, no meu iPhone SE? É porque nós não temos somente essas atualizações. Eu vou te contar um pouquinho mais na frente, tá? Essa atualização tem algumas correções importantes aqui relacionadas às notificações de ligações recebidas, né? Que não estavam funcionando corretamente no iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Que é o quê? As notificações de chamada aqui do iPhone, né? Algumas notificações de ligação e também de alguns apps não estavam funcionando corretamente na linha iPhone 14, né? Alguns usuários reclamaram aí que não estavam recebendo notificações de ligações, né? Ou seja, estavam perdendo algumas ligações importantes aí porque não estavam sendo notificados. Alguns usuários também reclamaram sobre a demora para que a câmera do iPhone abrisse em alguns dispositivos, né? Alguns dispositivos estavam encontrando dificuldade para abrir a câmera do celular, né? Do iPhone. Algumas pessoas estavam relatando que ao abrir a câmera ela estava demorando aí mais ou menos 5 ou 6 segundos para abrir. E também, inclusive, o modo de câmera estava sendo alternado automaticamente sem que a pessoa fizesse isso, né? Ou seja, vindo aqui de foto para vídeo ou então de foto para retrato, enfim. Os modos de câmera estavam sendo alternados, né? Com um erro, com um bug, né? E aí isso foi resolvido, né? De acordo com a Apple nesta atualização aqui do iOS 16.0.3. Uma coisa importante que eu quero ressaltar aqui dessa versão é que ela não é beta, ela não é para testadores. Ela é para todo mundo que tem o iOS 16 aí instalado no seu iPhone, né? Ela é uma atualização oficial que chegou aí, então você fica bem atento com isso, tá? Porque às vezes vocês me perguntam, ah, o beta chega quando? O 16.1 chega quando? A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente, mas é sabido que o iOS 16.0.3 vem para substituir a última versão oficial que é o iOS 16.0.2. Uma coisa que eu notei aqui no meu iPhone 12 foi a questão da bateria, né? Eu fiquei surpreso, inclusive, quando vi isso daqui. Quando eu acessei aqui a saúde da minha bateria, eu notei que a capacidade, né? A saúde da minha bateria caiu. Ela estava em 88% na semana passada. E quando eu fui olhar mais ou menos ontem ou anteontem, ela já estava aqui nos 87%. Eu realmente fiquei bem preocupado com essa situação, mas vou fazer um vídeo explicando um pouco mais sobre a capacidade e saúde da bateria aqui no meu iPhone 12, né? E por que eu acredito que a capacidade caiu. Inclusive, eu quero saber de vocês aí nos comentários como que está a saúde da bateria de vocês, né? No iOS 16, bastante gente começou a reclamar, né? Desde que o iPhone foi atualizado para esse novo iOS que a bateria não estava dando conta. Estava descarregando muito rápido, né? E eu realmente notei isso. Venho comentando isso nos vídeos das últimas versões beta, né? E aqui não poderia deixar de ser diferente. Então, me contem aí se vocês instalaram a última versão do iOS, o iOS 16.0.3. E se, para vocês, mudou essa questão da saúde da bateria, né? Se o nível caiu ou se vocês estão notando alguma melhora ou até piora, né? Não sei se é possível piorar na questão da bateria no iOS oficial, né? Sem ser aí as versões beta. Uma coisa bem legal que está chegando por aí, inclusive deve chegar no iOS 16.1 oficialmente para todo mundo, é o Atividades Ao Vivo, que é o quê? É aquele recurso que permite que você visualize algumas atividades de aplicativos na tela de bloqueio, sem precisar que você desbloqueie o iPhone. Então, vou dar aqui um exemplo, né? Vou abrir o relógio e aí a gente vem aqui e vai conseguir visualizar esse timer que eu coloquei aqui na tela de bloqueio. Vocês estão vendo como é legal? Então, o Atividades Ao Vivo vai funcionar exatamente dessa forma aqui no iPhone, né? Vai permitir que a gente, por exemplo, visualize o Uber, se o carro do aplicativo que você chamou está chegando através de um status parecido com esse daqui na tela de bloqueio, sem precisar que você desbloqueie o aplicativo, entre no Uber para poder ver se o seu carro está chegando, né? Isso facilita bastante aí. E o Atividades Ao Vivo promete fazer isso. Inclusive, nas versões Beta, a gente já tem uma novidade relacionada ao Atividades Ao Vivo, que é quando a gente vem aqui nos ajustes, a gente vem aqui em Face ID e Código, a gente desce e a gente vai conseguir visualizar aqui, ó, Atividades Ao Vivo, tá vendo que a opção já está habilitada aqui no meu iPhone, é porque o meu é o Beta e aí essa opção já está habilitada para mim. Inclusive, verifiquem no de vocês se essa opção de Atividades Ao Vivo já chegou, né? Para vocês me contarem se vocês também estão atentos. O Atividades Ao Vivo pode ser habilitado ou desabilitado aqui, peraí, não é aqui na Assistive Touch, é aqui, ó. Pode habilitar e desabilitar o Atividades Ao Vivo, né? Para que o dispositivo, né? Por exemplo, acesse quando bloqueado as atividades ao vivo. E aí, Léo, devo atualizar o meu iPhone para o iOS 16.0.3? E a minha resposta é sim, você deve atualizar. Isso porque nas próximas semanas nós teremos, então, as últimas versões do iOS 16.1 Beta. Nós estamos atualmente no iOS 16.1 Beta 4, inclusive tem um vídeo falando sobre ele aqui no canal, né? Que foi disponibilizado na última terça-feira. Essa semana, provavelmente dia 11, já teremos o iOS 16.1 Beta 5. E aí, mais ou menos no final de outubro, para o começo de novembro, teremos, então, o iOS 16.1 com várias novidades chegando para todos os usuários de iPhone, a partir do iPhone 8 ou superior. Acredito eu que nós teremos mais ou menos aí umas duas versões Beta e mais a versão que fica pronta para ser soltada aí para todo mundo, né? Que é a Release Candidate, a versão RC, né? E aí, após ela, então, teremos o iOS 16.1 chegando para todos os usuários aí. O meu palpite é que nas primeiras semanas de novembro, essa versão aí já esteja disponível para todos os usuários. Então, atualiza o teu iPhone, porque aí você já fica pronto para essa versão e, ao mesmo tempo, você corrige questões de segurança, né? A gente sabe que a Apple sempre traz atualizações importantes para o iPhone. Então, é muito bom, é positivo que você se mantenha atualizado aí no seu iPhone. Se você está com medo sobre a questão do desgaste da bateria, então, fica aí na versão que você está... Se você está na 15.7, permanece também, porque aí a bateria sempre demora para estabilizar, né? Mais ou menos ali no 16.1, 16.2, é que a gente vai ver a bateria ficando mais normal. E, inclusive, eu tenho um vídeo aqui super completinho falando sobre saúde da bateria e por que o iOS 16 está comendo tanta bateria aí muito rápido. Se você quiser assistir esse vídeo, clica no card que está aparecendo aqui na tela. Esse vídeo está terminando e você pode assistir ele aqui para saber e se informar, né? Inclusive, o que fazer para que a bateria do seu iPhone dure mais tempo aí mesmo com o iOS 16. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Deixa um like, deixa um comentário nesse vídeo. Até a próxima. É isso. Valeu!